Será que dá pra ter lucro ainda vendendo na Shopee, comprando de fornecedores brasileiros? Vale a pena importar produtos da China pra vender na Shopee? Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar a tela do meu computador, vou te mostrar exemplo de fornecedor brasileiro, vou te mostrar exemplo do que que compensa e o que não compensa você fazer na Shopee. Se você gosta desse assunto, já se inscreva no canal se você não é inscrito. Pra você que não me conhece, o meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal clubesuameta.com, que é o nosso portal de membros, onde você tem acesso lá dentro a todos os meus treinamentos e videoaulas, muitos fornecedores brasileiros pra revenda, suporte pra você tirar todas as suas dúvidas, grupos de membros no Facebook e assim por diante. Lá você tem acesso a muita coisa, você aprende a criar fontes de renda pela internet, o link tá aqui na descrição. Se você não baixou esse ebook aqui também, meu ebook grátis, neste ebook eu estou explicando como que eu comecei a trabalhar pela internet criando fontes de renda, como que você também pode começar absolutamente do zero, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, clica e você pode fazer o download gratuitamente, tá bom? Também já quero avisar, muita gente me pergunta, Rodrigo, você é fornecedor, a sua loja faz dropshipping? Não, pessoal, nós não somos fornecedores, nós temos um programa de afiliado na nossa loja, que isso é uma outra coisa, tá com a afiliação fechada também, a gente só libera pra afiliados profissionais, pra quem é membro do clube, que é uma outra coisa completamente diferente de dropshipping. Se você quiser saber mais também, todos os links estão aí na descrição pra você ver. Bom, vamos lá direto ao assunto, pro vídeo não ficar muito longo. Você que tá começando a vender agora pela internet tem esse tipo de dúvida. Rodrigo, eu acesso aqui a Shopee e vejo que os produtos lá, em muitos fornecedores, os preços lá, eles estão mais baratos do que nos fornecedores brasileiros, e tem produtos que até mesmo tá mais barato do que no AliExpress. Como que é possível isso? Eu queria levantar um capital importando da China, eu posso fazer isso? Bom, vamos lá, vou ser bem claro, bem objetivo aqui com você, primeiro nessa questão, se você pode ou não importar do AliExpress e vender aqui na Shopee. Falando de forma resumida, sim, você pode fazer isso daí e ainda mandar com declaração de conteúdo, entretanto, não é um negócio sustentável. Como assim não é sustentável? Não é algo que, em determinado ponto aí do seu negócio, você vai conseguir escalar isso daí, fazendo dessa forma, importando, né, continuar importando como pessoa física da China e revender aqui na Shopee, isso não vai dar certo a longo prazo. Então, é algo que você pode fazer pra levantar dinheiro. Então, você tá começando agora, é pessoa física ainda, não tá fazendo muitas vendas, sei lá, não tem muito dinheiro também pra começar, você pode fazer isso sim, vou te mostrar exemplos aqui de produto, inclusive, que ainda compensa você comprar, por exemplo, no AliExpress e vender aqui na Shopee, no Brasil. Então, vou te mostrar exemplos disso daí, mas como eu falei, não é algo a longo prazo. Por quê? Quando você importa produtos do AliExpress ou de qualquer outro site da China, como pessoa física, esse produto, ele não vem com nota fiscal. Então, se não tem nota fiscal de entrada, você não vai conseguir gerar nota fiscal de saída. Tem alguns cambalachos aí que é ensinado em outros canais por aí, mas eu não vou entrar nesse assunto. O meu objetivo aqui é fazer você se tornar um empresário, mesmo começando como pessoa física, lá na frente você escalar isso daí e ter melhores resultados. Então, vamos aqui pra tela do meu computador pra que você entenda. Olha só, vou pegar aqui apenas um exemplo, né, de um produto que não compensa e um exemplo de um produto que compensa e te explicar as diferenças pra que não fique mostrando um monte de produto aqui, o vídeo fique com 40, 50 minutos, né? Esse produto aqui, ó, é uma máquina de costura manual. Aqui na Shopee, você pode ver que está sendo vendido por R$7,99. É um vendedor local, tá certo? Vendedor de São Paulo. Aqui você já visualiza as avaliações, o número de unidades aqui vendidas. Mais de 9 mil vendidos. Rodrigo, então, legal, eu queria comprar esse produto aqui, por exemplo, no AliExpress pra revender aqui na Shopee. Será que compensa? Você vai ter que fazer uma busca minuciosa dos produtos que compensam porque boa parte dos produtos não compensam. Vamos usar o exemplo desse produto aqui. Se você fizer uma busca aqui, ó, no AliExpress, você vai encontrar esse produto no AliExpress sendo vendido aqui por R$31,97 com frete grátis. Tem outros modelos mais baratos, mas eu peguei exatamente aqui o mesmo modelo. Você pode ver aqui, ó, a descrição aqui, ó, Spring.com. Aqui você vai ver, ó, a mesma coisa. Então, praticamente aqui, ó, o mesmo produto. Aqui você vai visualizar o preço. R$31,97. Descendo aqui nas avaliações, você pode ver maiores detalhes. Então, bom, então não compensa. Se aqui no AliExpress está custando R$31,97 e na Shopee está por R$7,99, é claro que não vai compensar, não é verdade? Por que que esse vendedor, então, ele consegue vender por R$7,99? Se a gente acessar aqui, ó, esse site, ó, você vai visualizar aqui, esse site aqui que eu estou acessando é o Alibaba, tá? Está aparecendo aí para você. Português.alibaba.com. Esse produto aqui, você visualiza aqui, ó, está custando R$3,38. Quantidade mínima, aqui o pedido mínimo, 50 peças. Deixa eu ver se eu amplio aqui para você ver, ó. Então, aqui você pode ver, ó, esse mesmo produto aqui, que na Shopee está sendo vendido por R$7,99, aqui, nesse fabricante aqui, você vai pagar algo em torno de R$4,36 a R$3,38, dependendo da quantidade que você vai comprar. Lembrando que esse site aqui, ele não é um site para pessoa física, ele é um site destinado aqui para pessoas jurídicas. Então, você que vai importar como empresa, tudo certinho, utilizando um serviço aí de um despachante aduaneiro. Se você não tem conhecimento nenhum sobre isso, aqui no canal tem vídeos falando sobre isso, vai aparecer o card aí para você, você pode usar a empresa que a gente recomenda para fazer esse tipo de serviço, que é a China Link Trade, vai estar aparecendo o link aí para você também. Então, olha só a diferença. Então, você vai pagar, se você comprar aqui grande quantidade de container desse produto, você vai pagar R$3,38, claro, mais os impostos e tudo mais. Não é só R$3,38, estou deixando isso bem claro aqui para você. Mas mesmo você pagando os impostos, aqui é uma das fontes que esses vendedores da Shopee, eles comprem. Então, aqui R$3,39 e aqui na Shopee R$7,99. Ele não está tendo um lucro absurdo, mas ele está ganhando na quantidade. Então, você vê aqui mais de 9 mil vendidos e, claro, ele tem outros produtos aqui também. Se você clicar aqui no nome do vendedor, você vai visualizar aqui que ele vai ter todos os produtos, vamos ver o que ele tem aqui. Aqui vai aparecer todos os produtos aqui que ele está vendendo. Então, tem vários tipos de produtos, não é somente esse aqui. Por que ele está fazendo isso? Porque provavelmente ele compra em grande quantidade e consegue vender por esse preço. Ah, Rodrigo, então não dá para eu vender na Shopee. Eu sou pessoa física, eu queria comprar, sei lá, em pequena quantidade. Você falou que aqui o Alibaba não é recomendado para pessoa física. Sim, não é recomendado para pessoa física. Mas isso não quer dizer que é o fim, que não dá para você pessoa física importar da China e vender aqui na Shopee. Vamos mostrar aqui para você mais um exemplo, então, no caso de um produto que compensa. Olha só. Essa câmera aqui é vendida aqui na Shopee por R$113,05. É uma minicâmera com Wi-Fi, monitoramento, né? É uma câmera que dá para deixar escondida, tem visão noturna, HD com sensor de presença. Esse vendedor aqui está vendendo por R$113,05. R$55 vendas aqui já, conforme você pode visualizar aqui em cima. R$55 vendidos. Será que esse produto dá para comprar da China? Então, vamos lá. Se você acessar o AliExpress, você visualiza aqui que esse produto é vendido aqui nesse fornecedor aqui, nesse vendedor, por R$55,21 e o frete é grátis. Ou seja, se você pagar R$55 aqui no AliExpress, onde você consegue comprar como pessoa física, você consegue vender no AliExpress e ter lucro, conforme eu estou explicando aqui para você. Mas volto a dizer, como eu falei no começo aqui do vídeo, isso é algo para você levantar um capital. A partir do momento que você estiver fazendo várias vendas, não vai dar para você escalar, porque a partir do momento que você fizer várias vendas, muitas vendas, né? Ter o faturamento como empresa, né? Como eu falei nos outros vídeos anteriores aqui, se você não viu, veja, tá? Os vídeos anteriores, onde eu falei das novas regras aí da Shopee. Se você fizer 900 vendas no período aí de 90 dias, ou seja, uma média de 10 vendas aí por dia, você vai ter que pagar mais aquela taxa adicional de R$3,00. Então, não vai compensar ficar vendendo como pessoa física. Mas, claro, 900 vendas em 90 dias, claro, não tem nenhum problema, é só você mudar para pessoa jurídica. Mas, a partir do momento que você começa a vender como pessoa jurídica, todo produto que você for vender, você vai precisar emitir nota fiscal. Desta forma, todo produto que você comprar, precisa também ter nota fiscal, porque sem ter a nota fiscal de entrada, não tem como ter a nota fiscal de saída do produto. A nota fiscal de entrada é a nota fiscal que o seu fornecedor, ele manda para você junto com o produto. Com essa nota de entrada, você gera a nota fiscal de saída e paga os devidos impostos, né? Então, se você começar como pessoa física, você consegue enviar como pessoa física, normalmente, enviando com declaração de conteúdo, sem nenhum problema. Então, eu estou provando aqui para você que você consegue, sim, importar determinados produtos do AliExpress e vender ainda na Shopee. Vai ter que ser uma pesquisa bem minuciosa, nem todos os produtos vai compensar você fazer isso daí. E a partir do momento que você, ah, eu estou vendendo aqui, por exemplo, esse produto aqui, estou vendendo isso aqui, o que você vai fazer? Quando você estiver tendo lucro, ah, eu estou importando do AliExpress como pessoa física, Rodrigo, estou vendendo muito bem lá na Shopee ou no Mercado Livre também, legal, show de bola, estou fazendo várias vendas, só que agora eu estou precisando mudar para pessoa jurídica. O que você vai fazer? Ou você começa a importar da China como empresa e aí, obviamente, o preço vai mudar. Aqui você vê, ó, que você, nesse site aqui, por exemplo, madinchina.com, essa câmera aqui, ela custa algo em torno de 4.5 dólares, né? Mais ou menos, entre 4.5 a 7 dólares. Se a gente fizer uma conta aqui, ó, 4.5, né? O dólar está a menos de 6 reais, mas vamos arredondar para 6 reais. Vezes 6 reais, você vai pagar aí algo em torno de 27 reais, mais os impostos, obviamente. Então, olha só a diferença de preço. Aqui, você está comprando diretamente da fábrica, tá? Então, você está vendo o valor aqui, nesse site, onde você pode pesquisar aqui, fabricantes chineses. Então, você vai ver que o preço aqui é algo em torno de 27 reais e lá no AliExpress, você vê aqui 55. Então, imagine, se você, isso aqui é outro produto, mas olha só, se você compra aqui desse site, dessas fábricas aqui da China, como empresa, pagando todos os impostos, o valor aqui, ó, ele é baixo. Mesmo você pagando todos os impostos, o valor ainda fica competitivo. Olha só a diferença de preço. Você vendendo aqui na Shopee por 113, você consegue ter lucro. Então, exatamente é isso que acontece. Você pode vender por esse preço, é o mais barato também. Mas vamos pegar aqui um outro exemplo, só para você ter uma noção. Olha só essas máscaras aqui. Inclusive, eu tenho isso aqui no meu e-commerce também, que é essa máscara aqui, ó. Tem aqui, tem aqui no meu estoque também. Então, isso aqui é uma máscara para dormir com Bluetooth, ó. Vou aproximar aí para você ver. Tem Bluetooth e tudo mais, então a pessoa coloca no olho ali para dormir. Então, é uma máscara bem legal. Tem aqui na caixa também, algumas imagens. Então, esse produto aqui, ó, na Shopee, você encontra ele sendo vendido aqui por, por exemplo, aqui, ó. Nesse vendedor, R$62,93, aqui R$48, aqui R$50, deixa eu ver aqui se tem outros, ó. Aqui R$59,90, R$55, R$49 e assim por diante. Por exemplo, aqui, ó. Esse vendedor que está vendendo por R$62,93, ó. Ele fez aqui já 17 vendas e está vendendo por R$62,93 aqui, atualmente, conforme a gente pode visualizar aqui. Então, ele está vendendo por R$62,93. Rodrigo, então, eu não quero importar produtos da China. Eu quero utilizar fornecedor brasileiro. Dá para ter lucro ainda vendendo na Shopee, comprando de fornecedor brasileiro? Sim. Não são todos os produtos, mas ainda é possível, sim. Então, se você é iniciante, né, Rodrigo? Eu sou iniciante, estou começando agora, do zero. A melhor plataforma para você começar ainda é o Mercado Livre. Eu vou provar isso para você. Por quê? No Mercado Livre, os preços, eles são mais altos. Ó, olha só. Essa máscara aqui, ela está custando R$62,93. E aqui no Mercado Livre, ó, você encontra aqui por R$108,84, R$68, R$78, R$78, R$69, R$83. Olha só a diferença aqui de preço. Por quê? No Mercado Livre, os produtos são mais caros. E muita gente que é iniciante fica com aquela dúvida. Ah, mas quem é que vai comprar produto no Mercado Livre? Está todo mundo comprando na Shopee. Mentira. Isso não é verdade. Então, muita gente comenta aqui no canal, inclusive, falando. Ah, Rodrigo, quem vai comprar no Mercado Livre se na Shopee é mais barato? Pessoal, entenda uma coisa. Esse é um pensamento bem limitado, principalmente de quem não tem nenhuma experiência no mercado, né? Ah, porque a Shopee está fazendo propaganda, então está todo mundo comprando na Shopee. Mentira. Nem todo mundo compra na Shopee. Primeiro, algumas pessoas não gostam, outras pessoas ainda não têm confiança, outras são fãs do Mercado Livre, preferem comprar no Mercado Livre. Eu mesmo compro nada na Shopee. Eu só compro no Mercado Livre. Como pessoa física, para consumo, para uso próprio. Todos os produtos que eu compro, eu gosto de comprar sempre no Mercado Livre. Eu não tenho o costume de comprar nada na Shopee. Então, assim como eu, você que está vendo esse vídeo, talvez você nunca comprou nada na Shopee. E existem milhões de brasileiros que ainda não compraram nada na Shopee e preferem comprar no Mercado Livre. Então, se você é iniciante, o melhor caminho ainda, se você não vai vender, não vai comprar em grande quantidade, a melhor opção, na minha humilde opinião, ainda é o Mercado Livre. Ah, Rodrigo, mas eu estou fazendo um monte de venda na Shopee e não estou fazendo venda no Mercado Livre. Claro, vai depender do tipo de produto. Se você tem um produto que tem um preço baixo, claro que você vai conseguir vender mais na Shopee, porque você tem um preço mais baixo, tem pessoas que compram lá, até mesmo para revender. Então, vai depender do tipo de produto. Não é uma regra isso que eu estou falando. A gente fica nervoso quando a gente fala isso, que nada a ver, a Shopee é melhor. Não, não é. Na minha opinião, o Mercado Livre ainda é melhor para quem está começando. Se você tiver um produto que tem um alto valor agregado, você está pagando barato nele, vai dar para ter lucro na Shopee? Sim, você pode vender pela Shopee. Mas, de forma geral, eu estou provando aqui para você que no Mercado Livre o preço é muito mais alto. Você está vendo aqui. Então, por exemplo, esse aqui que custa R$68,00, é o mais vendido, R$141 vendas. Aqui, é o mesmo, você pode ver aqui a imagem, tem esse símbolo aqui, e aqui também na caixa, você pode ver, é o mesmo produto. Esse produto aqui, eu compro de um fornecedor brasileiro, que é esse aqui, Ultimix.com. Estou mostrando aqui para você, estou mostrando o fornecedor brasileiro aqui para você ver. A partir de R$42,00, se você comprar acima de 100 peças, aqui você paga R$42,00. De R$20,00 a R$99,00, R$43,50, se você comprar de R$5,00 a R$19,00, R$45,00 você vai pagar. Então, olha só, comprando no Brasil, ah, eu não tenho condição de comprar 100 unidades. Mas eu vou comprar 20 aí, para montar o meu estoque, R$43,50. Então, aqui no fornecedor brasileiro, R$42,00, digamos que você vai pegar essa quantidade, R$43,50 no fornecedor brasileiro. E aqui, você está vendo, no Mercado Livre, R$68,00. Ah, será que dá para ter lucro? Será que não dá? Bom, você vai fazer as contas e vai analisar isso daí. De que fórmula? Você vai pegar a sua calculadora e vai comparar. Claro que, provavelmente, você não vai conseguir vender por esse preço aqui. Mas vamos pegar aqui, R$68,00, ali é sem juros, então, provavelmente, ele está anunciando no prêmio. Então, menos aqui, 16%, só uma conta aproximada, tá, pessoal? Então, R$68,00, desconto aqui, R$10,88. O produto, ele custa menos de R$79,00, então, você vem aqui, ó, menos R$5,00, sobra ali R$52,12, o frete é por conta do comprador. Então, sobrou R$52,12, no fornecedor ali, ó, você paga algo em torno de entre R$42,00 a R$45,00. Você comprar só 5 unidades, claro que o seu lucro, ele vai ser menor. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, quem tem mais dinheiro, faz mais dinheiro também. Então, você está vendo aqui, se você for pegar esse fornecedor brasileiro aqui e vender na Shopee, R$62,93. As taxas aí da Shopee, se você oferecer frete grátis ali e tudo mais, vamos pegar aqui, ó, R$62,93, R$62,93, menos ali, mais ou menos 18%, sobra ali para você R$51,60. Ali no fornecedor, você está vendo os preços aí. Então, é aquela coisa, volto a repetir, quem tem mais dinheiro, faz mais dinheiro. Se você for comprar isso aqui depois em grande quantidade, você vai comprar, por exemplo, aqui, ó, no site medinchina.com, se você for comprar como empresa, né, pagando todos os impostos e tudo mais, algo em torno de R$3,5 a R$5,05. Isso aqui são valores em dólar, tá? Então, mais ou menos aí, entre, mais ou menos R$5, né? Vamos arredondar aqui, fazer contas assim, mais redondas, fica mais fácil. Então, se você pegar aqui R$5, né, vezes R$6, que é a cotação aí, mais ou menos, do dólar, tá menos, né? Mas vamos já chutar um pouco mais para cima, R$30. Você vai pagar os impostos, né, habilitar o radar aí e tudo mais, vai importar em grande quantidade. Lembrando que esse preço aqui, a quantidade mínima são 10 peças. Este site também é um site para empresa. Muita gente assiste esse vídeo, ah, eu quero comprar como pessoa física. Tem como? Até tem, algumas fábricas vendem também para pessoa física, mas o frete vai acabar não compensando para você. Porque, veja bem, se você vai comprar, por exemplo, 10 peças de um produto desse daqui. Ah, eu comprei lá 10 peças, o frete deu R$140, por exemplo, R$200. Não vai compensar, né? Não vai compensar. Isso aqui você vai comprar de um site como esse, em grande quantidade, de container, com mil, duas mil peças, aí sim, vai valer a pena. O que eu quero explicar e deixar claro aqui para você nesse vídeo de hoje, é que você pode começar como pessoa física, comprando um produto da China e vendendo como pessoa física, e aí a partir do momento que você estiver tendo um faturamento como empresa, estiver fazendo muitas vendas, você vai ter duas opções. Ou você vai ter que importar aquele produto que você já validou, que está vendendo lá muito bem na Shopee. Você já tem certeza, já está vendendo. Então, por que mudar de produto? Você tem duas opções. Ou você vai ter que comprar, encontrar fornecedores brasileiros daquele produto e negociar o melhor preço, comprando em uma boa quantidade. Ou você vai ter que importar da China como empresa, pagando todos os impostos devidamente e tudo mais, utilizando o serviço aí que a gente recomenda do pessoal da China Link Trade. Então, você vai analisar todas essas questões. Dá para começar, seja você pessoa física, que não tem capital. Estou provando aqui para você que, como aqui, por exemplo, investimento de R$55, você consegue começar. Isso aqui é só um exemplo, mas existem vários outros tipos de produto. Mostrei para você que na Shopee os preços realmente são mais baixos, porque tem importadoras vendendo lá. Então, se você quer brigar, quer ter um lucro alto na Shopee, entrar nessa briga de gente grande, você vai ter que importar também. Não tem jeito. Ah, eu quero comprar de fornecedor brasileiro e quero ter um lucro alto na Shopee. Não tem como. Vai para o Mercado Livre, vai para a sua loja virtual. Na Shopee, a briga lá está sendo de cachorro grande se você quer ter lucro alto. Então, você vai ter que importar em grande quantidade, mas dá para você começar tendo um lucro menor. Tenha pé no chão, comece com calma, não tenha pressa já para ir ganhar, ter lucros absurdos. Começa testando, mesmo como pessoa física. Vai fazendo os testes, vai avaliando. Esse fornecedor brasileiro aqui, eu sei que muita gente fica com dúvida, né? Esse fornecedor aqui brasileiro, ele vende para pessoa física também. E o pedido mínimo aqui é de R$500. Você vai entrar em contato aqui com eles. Tem vários outros tipos de produtos. Já tenho aqui no meu e-commerce, não somente esse produto, mas vários produtos que eu compro aqui também nesse fornecedor. Não é o meu único fornecedor. Claro, eu tenho vários fornecedores, mas aqui, esse aqui é um fornecedor bem legal. Como eu comprovei aqui nesse exemplo, você pode dar uma fuçada aqui no site e verificar vários outros exemplos. Você quer aprender muito mais? Dentro do nosso portal clubesuameta.com, lá você aprende muito mais. O link está aqui na descrição. Deixe seu like aí no vídeo, deixe seu comentário para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Vou ficando por aqui. Boas vendas, um abraço e até a próxima. E até a próxima.